го ae A O que? Me desgarrar junto a tui! Hã? Fura que tem câmera! Ah E aí Vamos! Vamos! Ah! Ah! Wow. Yahoo! Ah! 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 Ei! E aí E aí É Ah, deixa ela tui! Tchau! Uh? Oh, não! Olhe! Ae? O que? Ae? Ae! 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 Oh! Hum! 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 Oh! Vou fazer mal. ��� vamos! 야. fractureira Oh não... You horde. Sai! You horde. WHAT?! SÓ? Calma, calma! SÓ? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.